O Parlamento Nacional sugera ao Ministério da Saúde que empenha nas ações de fumigação em escolas para a prevenção de dengue. O órgão legislativo pede ao Ministério da Saúde que efetue as operações de fumigação nas escolas para a prevenção de dengue. A iniciativa visa reduzir também os casos de dengue que mataram-se mais de 20 crianças. A deputada da Frente Mudança, Isabel Ximenez, disse que as atividades letivas já se retomaram. Pede por isso ao Ministério da Tutela que empenhe nas ações de fumigação nos estabelecimentos de ensino. O Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Zerónimo, informou que o Ministério da Saúde procedeu-se às atividades de fumigação em Dili, principalmente nos locais considerados riscos de dengue. Segundo os dados do Ministério da Saúde, Timor-Leste registrou esta segunda-feira mais de 1.700 casos de dengue e 27 pessoas perderam a vida. Dili é o município que registra o maior número dos casos de dengue. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, na reportagem.